O atual prédio onde fica o fórum da comarca de Francisco Beltrão tem mais de 35 anos e já não comporta o crescimento da estrutura do judiciário. Há pouco tempo, o município adquiriu essa área de 8 mil metros quadrados no centro de Francisco Beltrão e repassou para a construção do novo fórum. Segundo a Justiça do Paraná, os recursos já estão assegurados e a obra deveria ter começado no segundo semestre do ano passado. O projeto é um pouco mais antigo, é de 2017, mas até agora tudo ainda está no papel. Durante visita a Francisco Beltrão, o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, comentou a construção e falou da fase dos projetos. O tribunal também está preocupado com isso, está ultimando os últimos atos licitatórios, os últimos projetos complementares e acredito que no futuro próximo estaremos com essa fórmula. Não temos prazos ainda. É difícil estabelecer prazo porque isso depende tudo de uma questão orçamentária, mas a prioridade é máxima. A prioridade é máxima.